E o que é bom também, gente, é que o combustível está mais barato, né? Olha que maravilha, que notícia boa para os motoristas. O preço da gasolina em Três Lagoas foi reajustado e o litro já é vendido mais barato, viu gente, nos postos da cidade. A diferença chega a 14 centavos. A reportagem é do Israel Espíndola. Quem vê o anúncio dos preços da gasolina por R$ 4,99, do etanol R$ 3,95 e do óleo diesel por R$ 6,48 nem acredita que os mesmos combustíveis já estiveram na casa dos R$ 7. A última redução nas refinarias, no início de dezembro, já começa a refletir nas bombas em Três Lagoas. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul, a redução da gasolina e do diesel nas distribuidoras pode deixar o litro R$ 0,14 e R$ 0,34 mais barato. É o que estima o presidente do sindicato, Edson Lazzarotto. Haverá uma redução nos preços da gasolina na ordem de 6%, que equivale a R$ 0,14. E no diesel de 8%, que equivale a R$ 0,36 por litro. A última alteração da Petrobras foi no dia 20 de setembro e agora, após diversas oscilações, onde o barril do petróleo chegou próximo aos R$ 100, começou há vários dias a cair de preço, bem como o dólar também se estabilizando, o que proporcionou a referida redução. O último anúncio da redução dos preços dos combustíveis foi no dia 7 de dezembro das refinarias. Aqui no Mato Grosso do Sul, essa redução chegou a R$ 0,14. Uma pesquisa feita entre os postos de combustíveis aqui em Três Lagoas aponta uma diferença de R$ 0,52 no litro da gasolina e R$ 0,44 no litro do etanol. O óleo diesel também teve sua redução. Em um posto de combustível pesquisado pela reportagem, o litro do óleo diesel custa R$ 6,48, mas pode ser encontrado por R$ 7,36. O preço do litro da gasolina também teve variação. O valor mínimo encontrado é de R$ 4,99, o litro, mas pode ser comercializado por R$ 5,49. No caso do etanol, o litro custa R$ 3,95. O valor mais caro chega a R$ 4,19. Os consumidores dizem notar a redução. Ah, reduziu um pouco, né? Mas parece que já vem aumentando de novo, né? Podia reduzir mais. Com certeza. Melhorou um pouco, deu uma melhorada. Já consegue sentir no bolso aí que está sobrando um pouco mais de dinheiro? É, tem que sobrar, né? É a quinta vez que a Petrobras anuncia o corte no preço da gasolina desde o dia 20 de julho. A última redução aconteceu no dia 2 de setembro. O último reajuste no preço do diesel foi em 20 de setembro. O preço final que os consumidores pagam no posto de combustível não é o mesmo das refinarias. O valor na bomba inclui ainda preços da cadeia de produção e tributos e pode variar nas localidades. Tem muita gente que acha o preço abusivo. Nossa, eu estou achando o preço muito exubritante, sabe? É um preço muito caro, muito alto. Eu acho que podia melhorar mais esse preço por causa que eu não sei o que eles fazem, que sempre gera imposto, imposto e eu não sei que tanto imposto que é esse que eles fazem aí. Eles querem aliviar em outros lados, mas o lado deles não alivia, entendeu? Eu acho que devia ser um pouco mais barato por causa que o consumo é muito, todo mundo tem carro hoje em dia, então quer dizer que tinha que ser um preço mais legal para nós, sabe? Para o consumo, para o dia a dia. Está alto. Ainda está alto? Ainda está alto. Como é que faz para economizar? Ah, tem que ir olhando, fazendo as pesquisas, né? Eu vi que estava aqui mais barato hoje, eu vim aqui hoje. E é assim, a gente nunca consegue meio tanque ou completar o tanque. É sempre o que dá mesmo. É um absurdo, né? Muito alto. Está alto. E como é que faz para economizar? Andar a pé ou de bicicleta. E como é que faz para economizar?